A Maria Andrade pergunta, na rinomodelação, para empinar a ponta do nariz, tem como deixar a ponta mais fina e triangular? Eu costumo usar o subskin. Para eu levantar a pontinha do meu nariz, eu preciso ir e pensar em base estrutural. O que é que dá estrutura de suporte para o meu nariz? O que dá estrutura de suporte para o nariz é a pré-maxila, espinha nasal anterior. Pega o dedo e coloca aqui bem na base do seu nariz, no ângulo naso-labial. Se você sentir que tem um ossinho e que se apertar dói pra caramba esse ossinho, aperta pra doer, aperta aí, é gostoso, dói pra caramba, aperta o seu nariz. Eu não estou vendo você apertar o seu nariz, aperta aí, dói. Se dói, é porque o seu nariz provavelmente é bem posicionado. Se você aperta aqui no ângulo naso-labial e não sente nada, é porque provavelmente o seu ângulo nasal é mais baixo. Porque não tem estrutura de suporte. Então, pra você levantar o nariz, você tem que dar suporte pro nariz. E esse suporte vem a aplicação na espinha nasal anterior. Diogo, eu vou encontrar a espinha nasal anterior? Se o seu nariz for perda estrutural, você não acha a espinha nasal anterior porque ela não existe. E você vai ter que fazer a lateral aqui de fossa canina também. Porque tem que dar suporte pra asa do nariz. Então, quando você faz bólus lateral e espinha nasal anterior, você está reestruturando, está levantando o seu nariz. Está fazendo isso aqui, ó. Está levantando ele. Então, você devolve essa estrutura. Depois que você fez espinha nasal anterior e lateral de asa de nariz, você tem que retroinjetar na columela. Porque provavelmente essa columela não é firme. E esse preenchimento não pode ser na superfície da pele. Se você entregar o ácido hialurônico na derme dessa columela, essa pele é fusionada à cartilagem. Vai ter necrose. Pra trabalhar essa região, a aplicação tem que passar a pele, sentir a sensação de queda no vazio. Tem que ter certeza que está no subcutâneo. E aí você percorre a columela e introduz o ácido hialurônico nela. Então, você começou na base, retroinjetou a columela e aí vai para o dorso. Quando você faz isso, o seu nariz por si só já abre o ângulo naso labial. Abri o ângulo naso labial, fez um dorso fino, bem marcado, o nariz já vai parecer que é muito mais fino. E também tem limite à técnica, né? Você pega alguns pacientes com o nariz, onde a pele do nariz é extremamente grossa. Os poros totalmente dilatados. Parece um tecido cicatricial. Não tem o que fazer. Com um pouco de habilidade, com um pouco de destreza, a gente consegue fazer quase todos os nariz. Consegue. Mas tem que ter uma evolução de mão muito grande. Porque se em uma sessão tentar colocar muito produto, o profissional começa a assumir o risco de ter uma intercorrência por compressão isquêmica de um vaso. Normalmente eu consigo fazer um nariz bem legal, duas sessões. Eu tento manter a estrutura que eu quero na primeira e faço acabamento na segunda. Normalmente funciona bem. Eu nunca tento, aliás, praticamente nada, eu tento resolver em uma sessão só. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti